Hoje um assunto interessante, que quando você traz dois catedráticos para falar sobre esse assunto, porque eu gosto, até porque militei nessa área, fui um professor mediano durante alguns anos e isso me apaixona. Só que falar em educação nesse país ultimamente também está meio complicado, de uns 20 anos para cá está meio complicado, mas é um assunto integrante, que intriga a gente. Eu estou aqui com o Juarez César de Araújo e, não, desculpa, a gente não faz pauta aqui, é isso, está vendo? Estou aqui com o Tobias Gulão, vice-diretor acadêmico, só para o telespectador identificar, e não vai permitir isso, o Tobias Gulão não comprou gilete. E o doutor Fernando José Marques Roenem, coordenador do curso de Direito, faz mais uso da gilete. Os dois são da Faculdade Católica, eles que coordenam o curso de Direito, no caso do Fernando José Marques Roenem, que ele é o coordenador do curso de Direito. E o Tobias Gulão, vice-diretor acadêmico. É um prazer termos aqui no Canal 14, no programa Visão Geral, para a gente abordar um pouquinho sobre educação. O prazer é todo o meu, porque inclusive eu queria deixar que eu achei o máximo a forma de distinção. Inclusive ficou um jabazinho para a gilete aí no meio. Sem fazer papai. Muito bom. Me permita, desculpa na brincadeira. Foi muito bom. É para nós, como espectador, diferenciar. Mas Tobias Gulão, você que é vice-diretor, vamos fazer um bate-papo aqui, um ping-pong, depois a gente conversa com o doutor Fernando. Tobias Gulão, vice-diretor acadêmico. Essa pandemia mexeu desde o bercinho até a universidade. Ela chegou sem dar muitas notícias. E como eu comentava com o professor Fernando, quando estávamos aguardando, nós tivemos um tempo muito bom para nos preparar. Foi uma semana. O que você tem que fazer? Olha, as aulas precisam continuar, os alunos precisam ter a sua formação. Alguns alunos esperavam ali os últimos períodos para colação de grau. E como você faz? Para tudo? Em alguns casos, infelizmente, não foi possível continuar, porque algumas matérias que precisam justamente desse contato com as pessoas tiveram que ser suspensos, estágios e coisas assim. Mas, no geral, a gente teve que correr contra o tempo, correr contra o problema da pandemia e nos adaptarmos. Então, a faculdade católica, em menos de uma semana, estruturou todo o ambiente remoto de ensino, com aulas remotas, para poder continuar oferecendo aos seus alunos o serviço educacional. E mexe, claro, porque toda a estrutura que a instituição possui, toda a forma de trabalho que o professor já é acostumado a realizar, todo tipo de intervenção e atuação com o aluno é uma forma presencial. Ou seja, você responde com uma determinada linguagem corporal, você responde à percepção própria do ânimo da sala, você dá um tempo maior para alguma coisa, você tira tempo de outra, tem um jogo maior com relação à forma de trabalho, com a forma de exercitar essa atividade magisterial. Agora, com a intervenção da tela, muita coisa pode ser feita entre uma tela e outra. Muita coisa se perde entre uma tela e outra, mas que a gente pode ganhar também. E o trabalho de tentar ganhar, nós procuramos oferecer também a partir de algumas capacitações. Depois de iniciado o processo todo de aulas remotas, depois de iniciado até mesmo a possibilidade de aulas híbridas, nós procuramos oferecer ali aos nossos professores formações que dessem ali uma melhor capacidade de aproveitamento do ambiente de aulas remotas. Mas que ainda assim nos deixam naquela esperança, meu Deus, quando voltamos com as aulas presenciais, né? Se Deus quiser, rápido. Pois é, isso é um incógnita, né? É a única coisa que a gente sabe sobre tudo isso, é uma incógnita. É o interessante do professor Tobias e do professor Fernando que a gente ouve aí nos corredores didáticos, pedagógicos, né? Que a faculdade católica se prima, além do conteúdo normal, por um maior humanismo junto aos seus alunos, isso é perfeitamente palpável, não é, professor? Ah, sim, com toda certeza. A forma de estruturação da instituição, ela procura que já é algo que se encontra na missão institucional, que é justamente essa valorização da pessoa humana. Ou seja, tratarmos cada um da maneira como é a sua situação. Então, desde o professor, que nós procuramos dar todo o apoio ao professor, desde o aluno, com todas as suas especificidades, nós procuramos estar de portas abertas para escutar qual o problema, tentar entender a condição que levou a desenvolver tal problema, resolver aquele problema. Seja problema tanto em questões acadêmicas, para tentar auxiliar ali em alguma questão acadêmica, propor uma forma de recuperação, que seja de conteúdo que foi perdido, tentar propor um diálogo entre aluno e professor que possa estar um pouco travado, e tentar também, claro, auxiliar da maneira que for possível, e isso é uma das coisas que mais aconteceram durante esse período, todo mundo entende o esforço financeiro generalizado, que foi levantado durante esse ano de 2020, e ainda resvala em nós agora, em 2021, que é a questão financeira, e tentar ajudar também nisso, da maneira como nós podemos. Mesmo não conseguindo dar todo o apoio que a pessoa às vezes esperava, mas sempre estamos com possibilidades de auxílio para tentar fazer com que o aluno continue o seu curso, termine o seu curso. Professor Fernando José Marques Roenem, falei certo? É isso mesmo. Olá, obrigado pelo prestígio e pelo espaço. Eu não tropecei, não é? Não, não, é isso mesmo. Se tudo aí que o professor Tobias está dizendo, o curso de direito, que é tido assim como um curso mais frio, mais ao pé da letra, mas mesmo assim o curso de direito da católica procura um envolvimento humanístico também? Com certeza, com certeza. A dificuldade com o advento da pandemia, a nossa dificuldade é porque é um curso essencialmente, ou majoritariamente, teórico. E passar a teoria de forma remota demandou uma curva de aprendizado para nós, professores, enorme, mas com toda a colaboração da faculdade, ainda assim optou-se, no nosso conselho acadêmico, optou pela providência disso, de fazer as aulas remotas, principalmente por dois motivos. O primeiro é que o tempo perdido não se resgata. Então, apesar da diferença de aproveitamento, a faculdade católica se preocupou em dizer o seguinte, olha, não vamos perder o tempo, vamos fazer como podemos, da melhor forma que podemos, e depois reestruturamos, se for o caso. Mas não perder o tempo, jamais trazer esse prejuízo temporal para os alunos. Mas em relação a, respondendo, a questão do humanismo, o que eu acho muito bacana, eu sou suspeito, mas sou apaixonado pela faculdade católica, é justamente pela preocupação da formação humanística para além das questões técnicas. Então, claro, o curso tem que oferecer a formação técnica profissional adequada, demandada pelo MEC, da melhor forma possível, o quadro de professores bastante, de nível bastante elevado, são professores dedicados, realmente envolvidos com a docência, mas para além disso, e isso é apaixonante na faculdade católica, é a preocupação com a formação humanística, para além da questão do curso. É procurar oferecer aos nossos alunos, além da formação técnica e humanística propedeutica, mas humanística pessoal, para que o profissional saia, de fato, com conteúdo, com cabedal, com estofo de comportamento ético, moral, enfim, da indicação que ele decidir escolher, mas com equilíbrio humanístico, para além da questão técnica. Não basta saber a lei. Deve saber o que deve ser aplicado e como deve ser interpretado, dentro dos desejos sociais, aquilo que a lei determina. O senhor me permite um adendo, só para fazer aqui jus à postura dos coordenadores. O professor Fernando, com muita frequência, ele me encaminha a algum caso. Professor Tobias, dá uma olhada nesse caso dessa aluna aqui, ela veio conversar comigo por isso, por isso, por isso, o que a gente pode fazer. Então vamos levar ali, vamos organizar isso, vamos tentar ajeitar dentro dessa possibilidade. Você vai, oferece, você falou, nós ainda ficou um pouco travado, o que a gente ainda pode fazer mais? E vamos procurando sempre trazer esse outro auxílio. O professor Fernando é um dos que está sempre com alunos, procurando ele. Professor, estou com um problema, e ele vai me repassando os casos, e nós observamos que é nesse cotidiano, onde essas pequenas ações são feitas, que esse trato humanista acaba se mostrando. E todos percebem isso lá. É o perfil da faculdade católica. Sim, exatamente. O interessante, o professor Fernando Marx-Roynen, eu estava vendo o senhor falando isso aí, o nosso telespectador também, eu tenho quase certeza que ele fez essa leitura, para mim, fazendo essa leitura aí, professor Fernando, a impressão que se tem que a faculdade católica, depois que o aluno se forma, não vou colocar, sai como advogado, mas a faculdade católica continua sendo aquele paizão, aquela mãezona do aluno. Eu agradeço demais a colocação. Essa é a ideia. É uma grande família, tratamos os nossos alunos, como o professor Tobias falou, a gente consegue dar atendimento individual, e na verdade são os nossos filhões. Todos os egressos são muito bem-vindos. Contamos com eles, inclusive. Como novos docentes, enfim, retroalimentar a situação. É muito bacana. Isso que o professor Fernando está comentando, o curso de jeito ainda não tem, por ser um curso novo. Mas no curso de teologia, nós já estamos recebendo uma de nossas egressas, que saiu formada em teologia da Faculdade Católica de Anápolis, foi realizar o seu mestrado na Espanha, e agora encerrada, ela teve a defesa recente do mestrado dela na Universidade de Navarra, e já está retornando, para que possamos acolhê-la agora como docente. Que coisa maravilha. É o que eu falei, a mãezona e o paizão lá. Seria isso, professor Fernando? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É o perfil que a gente consegue fazer a leitura da Faculdade Católica. E ali, até se o senhor estiver enganado, queria que o professor Tobias e o professor Fernando me corrigissem. Mas parece que até a parte física da faculdade é voltada para o lado humano. Tudo junto, tudo junto ali, é corredor. É tudo muito próximo, tudo muito próximo, portas abertas. E ontem, um exemplo, ontem inclusive, estava eu fazendo atendimento a uma das nossas acadêmicas, e já na porta lá, o professor passava com o professor Ogomiro, que eu já sabia, olha, eles estão aqui esperando alguma coisa. E já ficam ali mesmo, e no pátio, e os alunos passam, eles já atendem ali algum aluno, tudo já resolveu algum probleminha ali, e vão encaminhando. então um entra, um sai, o outro já entra, e a gente já vai organizando tudo. Porque justamente esse ambiente acolhedor, próximo, sem muitas barreiras, onde a hierarquia, que evidentemente existe nas instituições, ela pode ser acessível, ela se torna algo que não cria barreiras, mas na verdade propõe soluções. propõe ali uma acolhida, propõe uma conversa. É interessante que o senhor, antes, eu tinha anotado aqui, o senhor veio e falou, eu anotei aqui hierarquia, para mim fazer essa pergunta para o professor Fernando. Professor Fernando, isso que o professor Gulão está dizendo aqui, essa hierarquia não é aquela hierarquia enjaçada, nenhuma hierarquia dinâmica, aberta, não é isso? Exatamente. Outra característica especial e apaixonante na faculdade católica é justamente isso. As portas todas são abertas, o nosso diretor geral, o padre Fábio Barbosa, e o nosso vice-diretor acadêmico, o professor Tobias, todos sempre de portas abertas, todos nós recebemos, qualquer pessoa, a qualquer momento. Enfim, é apaixonante. Nós atendemos, eu respondo perguntas ou faço atendimento, inclusive de alunos de outros cursos, da administração, do curso de recursos humanos, eles nos procuram com algumas dúvidas, é um prazer atender a todos. A nossa família não é muito grande, mas assim, os cursos são integrados, então temos atividades multidisciplinares, conjuntas, o direito com administração, com recursos humanos, com apósito de gestão e segurança, isso é muito bacana. conseguimos manter uma integração completa para além das questões, das divisões próprias técnicas dos cursos. Interessante, o senhor falando assim, eu faço uma tradução, se eu estiver errado outra vez, professor, por favor, me corrija, mas quando o senhor fala assim, a impressão que tem é que o aluno já traz para a faculdade uma carga emocional meio bagunçada, daí ele procura não só o conhecimento, mas também o lado fraternal, seria isso? Eu não sei se eles já trazem essa demanda, mas nós não nos refutamos de atender de maneira alguma. A gente abraça, é prazeroso conseguir resolver problemas, às vezes com uma conversa. Problemas ou questões, dúvidas, enfim, é muito prazeroso. Veja, em termos de hierarquia, somos todos irmãos, eu brinco com os meus alunos, enfim, falo jocosamente que não há diferença entre professor e aluno. Professor é alguém que leu algo que o aluno ainda não leu, mas irá ler. Essa questão de hierarquia é só que nós somos os irmãos mais velhos deles. Então, a gente procura orientar num âmbito de parceria, é muito gostoso. Eu sou apaixonado pela faculdade católica. Que ótimo, que ótimo. Professor Goulon, na minha época, quando de universidade, eu tinha lá o centro acadêmico, até em sua agenda. Nós temos as estruturas por cursos, atualmente, porque a instituição, como a instituição é muito pequena, no sentido de cursos, poucos cursos ainda, nós temos aí graduação de direito, teologia, filosofia, recursos humanos, administração e pedagogia, o quantitativo não forma aquele grande CA dos tempos, das grandes universidades, tudo mais. Mas os cursos, eles têm uma estrutura acadêmica e têm as organizações internas que, em conjunto, se reúnem e podem trabalhar ali a nível institucional. Então, o trabalho acontece mais por cursos, dentro das organizações dos alunos por cursos e, eventualmente, dentro do âmbito institucional, abrangendo todos os cursos. que ótimo, bem detalhado para não deixar alguma lacuna. Sim, sim. Não é isso? Porque, às vezes, como os cursos, eles têm as suas especificidades, então, às vezes, uma movimentação que o curso de direito quer fazer não atende uma demanda que o curso da administração está precisando resolver. Então, o curso de direito organiza um evento, alguma atividade, o curso de administração organiza outra. Só que, no futuro, pode vir a convergir os interesses. Não há aquela rivalidade que é... Não, não. Sem... E ótimo. Sem esse tipo de situação. Sem trote, sem pegação no pé, sem as rixas, né? Que ótimo. Entre as partes, entre as disciplinas, entre os cursos. É uma situação na qual vemos mesmo esse tipo de trabalho. Quando cada um vem ficar no seu canto, cada um fica no seu canto. quando é uma coisa que todos podem interagir e ter um auxílio geral, então vamos interagir e vamos organizar todos juntos. Professor Fernando, ali atrás, o senhor citou o problema da curva. Curva de aprendizado, né? Isso, essa curva, pandemia, provoca algum acidente? Olha, Alguém sai da curva? Alterações. Não, alguém sai da curva? Acho que não. Acho que... Pelo menos eu imagino que nós conseguimos administrar, viu? Porque os professores do curso de Direito especificamente que eu vou estar falando, os professores saíram do 100% presencial para 100% remoto em março do ano passado. Algo que eu, Fernando... Fiquei até com a preparada. Nem esperando. Eu nunca fui blogueiro, né? Eu sou das... Já estou aí na... Eu sou um jovem de 56 anos. Então, é algo que eu não esperava. De repente, me tornar youtubezeiro, youtuber, que fala, é o correto, né? Youtuber, enfim, não me via nesse mundo. E fomos jogados, né? Literalmente, no prazo de uma semana nesse mundo. Como é que a gente faz? Não faz. Corre atrás, aprende, e estamos fazendo desde o primeiro dia. Conseguimos adaptar as plataformas, nos adequamos aos sistemas disponíveis, porque, fala, olha, precisamos continuar a nossa missão. A opção de esperar, parar e esperar para ver o que acontece traria o prejuízo da perda de tempo que não se resgata. Por isso que nós resolvemos enfrentar o desafio e, olha, não sabemos, mas vamos tentar. E, graças a Deus, nos organizamos, conseguimos administrar e estamos tocando até hoje. A curva de aprendizado para os professores que saíram do zero para o centro remoto e, imagino, que também demandou um esforço extra, inclusive, para os acadêmicos, para os alunos. Sem dúvida. Porque, embora pudessem estar mais acostumados com a coisa de internet e tudo, é diferente o aprendizado. Interessante que tudo isso que eles estão falando aqui me permite um tratamento gulão. Não permita. Eu já dei uma tropeçada aqui no início falando o negócio da gilete. Não devia ter falado. Foi sensacional. Eu, particularmente, achei muito engraçado. Sem fazer propaganda de ninguém, de nenhuma empresa. Mas o que a gente pode botar aqui é a simples hora que são mestres, pós-graduados, doutorados, e não tem, desculpa da expressão que eu vou dar, aquela frescura toda de hierarquia que o nosso telespectador pode estar fazendo a leitura que eu estou fazendo. Quer dizer, uma simplicidade. Eu tive a petulância de falar com o mestre Tobias Gulão o negócio da barba, porque ele não vê que ele fez aquilo. Mas ele aceitou, com uma liberdade. Permita-me acrescentar, essa risada também é famosa na faculdade. A gente escuta lá no último andar. Porque às vezes passa alguém lá na sala e começa a conversar e sempre sai uma potoca. Aí não dá para segurar. Característica. Nós sabemos quando a gente pode conversar tranquilo com o nosso vice-diretor, quando ele começa a rir assim, lá do outro lado da faculdade, a gente fala assim, ele está tranquilo hoje, podemos falar com o chefe. Pois é, isso é ótimo. Isso é um bom termômetro. É bom termômetro. O interessante que eu fico pensando aqui, professor Fernando e Tobias, professor Tobias, a reitoria da faculdade catônica, pelo que eu estou vendo aqui, ela é abertíssima. Ah, sim. Inclusive, se for pensar em todos os estágios, porque temos ainda o padre Fábio Barbosa, o nosso diretor-geral, que a qualquer momento ele é aberto para a gente procurar e falar com ele. E, além do padre Fábio, nós temos a última instância que é o chanceler da fundação mantenedora, que é o nosso bispo Dom João. E para ter acesso a alguma coisa bem relacionada a Dom João, nós conseguimos de uma forma fácil. Apesar da diocese com toda a sua estrutura, com todas as movimentações e afazeres que existem na Cúria, chegamos assim, olha, padre Fábio, precisamos de tal coisa de Dom João. Ele falou, Tobias, pode levar. E a gente já leva, já pega na mesma hora, vê ali com ele, resolvemos de uma forma muito fácil. Então, desde o ponto mais alto, que é o ponto mais, vamos dizer assim, seria o ponto mais burocrático, ainda temos essa facilidade. E ótimo, não tem aquela burocracia, não, né? Não, a gente precisava, olha, se eu for levar um documento lá agora, eu preciso dele para hoje à tarde. Não, está tranquilo. Padre Fábio Barbosa, nosso diretor, grande orientador, grande parceiro, sempre aberto, e é fantástico contar com a orientação dele. Porque a gente, às vezes, demanda alguma coisa, surge uma ideia, e ele sabe pontuar perfeitamente, sempre de maneira muito acessível. Olha, isso é bom, isso não é bom, vamos esperar, vamos fazer, fantástico. É muito tranquilo, é realmente prazeroso. Além de a gente estar aqui notando como é que funciona a faculdade católica, quer dizer, o nosso telespectador também está absorvendo isso que é repassado pelo professor Bulão e pelo professor Fernando José Marques Roene. O senhor, como coordenador do curso de Direito, tem alguma inovação para depois dessa pandemia? E como é que é, professor? Também, com certeza. Toda experiência acrescenta, tivemos dificuldade? Tivemos, mas o que, por exemplo, resta de proveitoso? A gente, obviamente, quer muito o presencial. Ocorre que a curva do aprendizado que nos permitiu trabalhar com o remoto nos traz a possibilidade de aproximar pessoas. Então, agora temos acesso nos nossos eventos do direito a palestrantes de qualquer lugar do mundo que pode trazer enriquecimento remoto para as nossas turmas. Então, tivemos palestras com grandes nomes de São Paulo, do Ceará, de Brasília, enfim. Isso, eu acho, a despeito das dificuldades, muito positivo. É, soma conhecimento, ter a experiência. aproxima de uma forma ou de outra, aproxima estreita, laços para o aprendizado, melhora, sem dúvida. Verdade. O interessante, professor Tobias e o professor Fernando, eu confesso que hoje eu aprendi um pouquinho, porque eu aprendi um pouco mais com relação à curva. Eu não vou provocar acidente dessa curva, não, professor. Excelente. infelizmente, olha que papo agradável, que você permitiu que eu falasse que o cidadão, que o mestre, Tobias Gulão, não está usando de led, que isso para mim é uma vitória. Quer dizer, um papo agradabilíssimo, pedagogicamente, didaticamente. É bom quando a gente traz aqui no programa mestres que estão preocupados com a educação da nossa juventude. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Lamentavelmente, Gulão e Roênen, já recebemos ali um aviso da nossa produção que o nosso tempo está... O programa quando é bom, quando a gente traz pessoas gabaritadas aqui para falar de uma faculdade católica que tem história, quer dizer, o programa voa. E nós queríamos deixar o microfone, primeiro, apenas por uma ordem, alfabética, o professor Fernando, e depois para o Tobias, que deixasse uma mensagem de que a vontade do conteúdo que o senhor quiser fazer, viu, professor? Eu quero só agradecer o espaço, a oportunidade da gente estar mostrando o trabalho que estamos fazendo, agradecer demais o espaço e a oportunidade. Muito obrigado a todos. Professor, eu agradeço mais uma vez poder estar aqui, é sempre muito bom, e como o senhor disse, o papo bom, a gente nem percebe que o tempo passa. O papo bom mesmo. Exatamente. E deixo aqui uma mensagem a todos para acompanhar a faculdade católica nesse final de semestre, início do próximo semestre, porque, mesmo com todas as problemáticas da curva de aprendizagem, mesmo com todas as dificuldades do tempo de pandemia, a faculdade, ela fez alguns investimentos justamente no que poderia oferecer mais. Então, temos pós-graduações novas relacionadas à área de saúde, à área de, da área industrial, temos cursos de extensão que estão sendo disponibilizados, agora, já, teremos curso ligado à indústria farmacêutica, de extensão, cursos ligados à área do direito, de direito imobiliário, principalmente para o pessoal que trabalha com correção de imóveis, tem ali a sua imobiliária, o pessoal de cartório, e, claro, o nosso vestibular que já está recebendo ali as inscrições para a prova próxima. E depois também, claro, quem não puder usar a prova, agora tem ainda a parte agendada. E a faculdade, ela, peço que acompanhe por isso, porque a faculdade, ela está em um momento de desenvolvimento. É aquela coisa, para trás, nem para pegar impulso, então a gente, a partir daqui, com todas as dificuldades, a gente corre, e estamos preparando o melhor possível para a comunidade anapolina. É, o que a gente pode, eu posso fazer uma leitura final aqui, que a faculdade católica tem uma equipe, uma seleção de professores que transmitem àquele aluno, se quiser lá conhecer a faculdade, sem nenhum compromisso, para amanhã ou depois ser um aluno, as portas lá estão abertas, não é, professor Fernando? Com certeza, será recebido com muita atenção, a todo momento. Muito obrigado ao professor Tubir, muito obrigado ao professor Fernando, que brilhantaram o nosso programa aqui hoje, era um show educacional aqui, e eles que são lá da faculdade católica. Muito obrigado a vocês. Obrigado, obrigado. E ao nosso telespectador, vamos ter uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho